Eu estou aqui batendo um papo com a Amanda, que está com toda a família. Sua vida nem tantos anos, Amanda. Eu tenho três. Tem três? Mas hoje só veio duas. Uma de cinco e uma de três. E vieram curtir o sabadão, que graças a Deus está um sol maravilhoso. Exato. E conhecer o empreendimento Aquaville Eco Resort. E o que você achou? Estamos apaixonados. Apaixonados porque é muito verde, a água é super limpa, cristalina, areia, quadras, tudo muito confortável, atendimento espetacular, estrutura, infraestrutura é perfeita, fantástica. A gente está apaixonado. Então valeu a pena? Valeu muito. A gente ficou em dúvida se vinha esse final de semana por causa do clima, mas valeu a pena porque está super sol, está uma delícia. E o passeio de lancha, curtiu? Foi show de bola. Então, gente, fica o convite. Faça como a Amanda, traga a sua família e venha conhecer. Venha passar o seu dia, porque o Beach Bar está aberto. O atendimento ao público, você pode curtir, trazer a criançada para se jogar o seu beach tênis, seu futebol, curtir um passeio de lança e as delícias aqui preparadas pelo pessoal do Beach Bar. Vem para cá, que vale a pena, né, Amanda? Com certeza. Vem para cá, que valeu a pena, né, Amanda? Vem para cá, que valeu a pena. 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 Tchau, tchau.